Porque geralmente a gente conhece vários Instagram com essa pegada de ASB mas assim, com diversos assuntos e o seu feed, parabéns já quero aqui parabenizar por todo o capricho galera, o feed dela vocês precisam conhecer. Após encerrar a live, você vai lá no ASB Carioca, já sai curtindo todas as postagens, porque a gente vê é nítido, sabe? É visível ali o amor e carinho que você coloca e é todo voltado pra biossegurança. O que que te motivou a fazer isso? Um feed, um perfil no caso, né? Falando sobre a importância da biossegurança Então, quando eu tava lá no consultório, eu via muita coisa errada. Muita. E aí eu ficava assustada, porque na minha parte da biologia, eu falava gente, isso daqui está errado e eu não sabia, não tinha provas de que aquilo tava errado e eu não podia fazer a diferença, né? As pequenas coisas que eu consegui fazer pra mudar, eu consegui né? O dono da clínica foi, conseguiu comprar uma coisinha ou outra pra melhorar um pouquinho a gente implementou o teste biológico que não tinha no consultório mas quando eu falei, eles compraram eu sabia fazer? Não, mas aprendi mas tudo isso aí eu fui começando a gostar dessa parte de biossegurança e eu sempre, pela área da biologia eu puxava mais sardinha pra esse lado aí foi quando o meu esposo falou assim que vai fazer uma pós-graduação de biossegurança eu falei, eu não tenho dinheiro aí ele, eu vou pagar falei, ah, então tá bom mas o trabalho eu vou fazer então cacei lá entrei na pós-graduação ele pagou dois meses porque o resto eu consegui pagar sozinha porque eu melhorei de emprego aí sim, hein? aí eu fui fui fazendo a pós nisso, eu comprei livro fui estudando fui sempre buscando conhecimento e cara, a parte de biossegurança é o meu fodosinho não adianta olha, eu tenho que abrir aqui uma aspas né, como dizem porque é incrível assim, você a Mano Olivia eu sigo e eu acho incrível quando vocês falam assim olha, o meu esposo me deu apoio é tão bom, né quando a gente encontra apoio da família agora eu vou ser sincera pra você agora que o meu esposo está me apoiando porque quantas e quantas vezes eu tinha que fazer live escondida assim porque ele meio que não gostava sabe? só que aí quando eu fui mostrar mostrei pra ele todo amor e carinho que eu recebo de vocês aí ele fala assim ah não, então agora, né vamos que vamos mas voltando aqui ao assunto, Joyce outra coisa aqui que você falou sobre essa questão do assustar eu confesso pra vocês que quando eu comecei eu comecei na clínica Disney então na clínica Disney como eu falo são os produtos sabe? totalmente voltado pra consultório odontológico é tudo assim a biossegurança é ativada ao máximo e quando eu saí de lá eu trabalhei lá durante 4 anos quando eu mudei de estado eu comecei a invadir lugares trabalhar em lugares que a biossegurança era zero e aí eu falava assim gente, como assim? tem alguma coisa errada aqui e você tocou num ponto que nós ASBs e TSBs quando a gente quer a gente consegue sim fazer a diferença levando pra esses cirurgião dentistas, né que são cabecinha dura a importância de ativar a biossegurança então por onde eu passei claro, eu já me deparei assim com os lugares que eu tinha que lavar instrumental com bombril com detergente de cozinha só que de nada adianta a gente pegar e chegar no dentista e falar que isso é errado a gente tem que mostrar pra eles o porquê da importância de trocar os produtos aquela coisa toda e com carinho, sabe? e a gente consegue a gente tem que mostrar pra eles a gente tem que mostrar pra eles